Eu fiquei tão triste Coração ferido, por eu bem querer Minha voz perdida Coração ferido, por eu bem querer Agora mandei minha tristeira embora Hoje chegou na hora E o amor chegou Só a noite embora Com o milagre do seu doutorio Acerta o aconho Que seu João voltou Segura! Eu fiquei tão triste Fiquei tão triste Daquele São João Porque você não veio Você não veio A alegrar meu coração Fiz uma fogueira A noite inteira Esperei você Que amor perdido Coração ferido Eu bem querer Que amor perdido Coração ferido Coração ferido Por eu bem querer E agora mandei minha tristeira embora Você chegou na hora E o amor chegou Vamos embora Vamos embora Com o milagre do seu doutorio Fazer dar o matrimonio Que seu João voltou Coração ferido 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 Lança a fogueira Lança alegria que não tem mais fim O balão vai subindo, levando a saudade Que agora não mora mais dentro de mim Já é madrugada, até agora nada E o rei não aparece Aqui tudo mudou, cadê meu amor? Mas se eu pudesse Estaria chorando pela boa, gritando Cadê São João? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira Pra ser grande a solidão? É noite de chocó, quando a mãe enxerga o dia É madrugada e não vem quem antes eu queria É noite de chocó, quando a mãe enxerga o dia É madrugada e não vem quem antes eu queria Toca a fogueira e não vem quem antes eu queria É noite de chocó, quando a mãe enxerga o dia É noite de chocó, quando a mãe enxerga o dia É noite de chocó, quando a mãe se despedida Eu sou do samba, do baiano, do flor Eu sou do samba, do forró, sou do baião Do sertanejo, do nordestino, com sertaneja também Sou nordestino, com sertaneja também E o que é que tem? Eu canto a música sertaneja Do nordestino, com tudão a louca bem E o que é que tem? Eu canto a música sertaneja Do nordestino, com tudão a louca bem Do vai e vem, da pancada do forró Caruxo de girassol, papagaio come também Do vai e vem, da pancada do forró Caruxo de girassol, papagaio come também Segura! Eu sou do samba, do baiano, sou do forró Eu sou do samba, do baiano, sou do forró Sou nordestino, com sertaneja também Sou nordestino e com sertaneja também E o que é que tem? Eu canto a música sertaneja Do nordestino, com tudão a louca bem E o que é que tem? Eu canto a música sertaneja Do nordestino, com tudão a louca bem Do vai e vem, da pancada do forró Caruxo de girassol, papagaio come também Do vai e vem, da pancada do forró Caruxo de girassol, papagaio come também Cuidinho, aqui é o trio do carro, aqui no atleta Mandando o braço Foi uma festa que só deu amor Era boa pra todo lado e eu a namorar Era tanta boa como eu nunca vi Saudade eu senti quando eu vim de lá Mas nessa festa fui bem recebido E fui tão querido de tanto amor Toda a tristeza quando eu vim comigo Assim que eu cheguei na festa tudo se acabou Foi uma festa que só deu amor Era boa pra todo lado e eu a namorar Era tanta boa como eu nunca vi Saudade eu senti quando eu vim de lá Outra festa foi se acabando E eu também fui imantado daquele lugar Lá deixei a rua e trouxe amor comigo Amor de paz é um cartilho pra me dizer Foi uma festa que só deu amor Foi uma festa que só deu amor Era boa pra todo lado e eu a namorar Era tanta boa como eu nunca vi Saudade eu senti quando eu vim de lá Mas nessa festa fui me recebido Fui tão querido de tanto amor Toda a tristeza quando veio comigo Assim que eu cheguei na festa tudo se acabou Foi uma festa que saiu amor Era amor pra todo lado e eu a namorar Era tanto amor que eu nunca vi Saudade eu senti quando eu vim de lá Outra festa foi se acabando E eu também fui mandando daquele lugar Mas deixei amor e trouxe amor comigo Amor demais é um castigo pra me desenhar Mas como tava tudo correndo Cada uma garota O teu festinha dentro E eu tô lá No ar em que fizeram um corró E a poeira deu dó e puto um gás Era quatro mulheres e quatro cavaleiros O almoçapondeiro era ruim demais Na minha noite eu catou pro pau Tendo um cavalo e mandou esperar Os carros no ar Que é meio baixo Acima os dois do baixo Pra gente dançar E quando o velho genuário chegou Um sábado tem coluído dentro do salão O vaga bateu na fé Na poeira do seu trânsito Que pulo no chão O velho tá operado e brilha no pódio Mas o pés de pódia de um sertão Puxo o fó de genuário O teu fó de é de ouro É de puto cadu O seu rádio pode nascer Pois é o dia crânio Puxo o fó de genuário O seu fó de é de ouro É de puto cadu O seu rádio pode nascer Pois é o dia crânio Puxo o fó de genuário A conhece o danço No aralento deram um nó E a poeira deu um nó E batou um cais Era quatro punhas E quatro cavaleiros O saponeiro era o inimã A meia-noite o caboclo pau Tendo um cavalo e mandou esperar Os carros genuário Que é meio baixo Faço os dois do baixo Pra gente dançar E quando o velho genuário chegou O sábado ficou doido Dentro do salão Opa, cama de uma matéria Da poeira do seu trânsito Puxou Ao meio da oveirada E meia-noite o pódio Puxo o fó de é de ouro O seu fó de genuário O seu fó de é de ouro É de puto cadu O seu rádio pode nascer Pois é o dia crânio O seu fó de genuário O seu fó de é de ouro É de puto cadu O seu rádio pode nascer Pois é o dia crânio O chão foi um titular, que foi de tiura de um trocadu Se vai te fazer, pois é o dia que eu creio, a rei macho Se vai te fazer, pois é o dia que eu creio, a rei macho Fico muito contente, quando vejo muita gente me chegando assim Me lembro daquele dia, quando eu namorei Maria Ela namorou a mim, ela me deu a mão Eu dei a mão a ela, e dentro do salão Eu dei um beijo nela, peguei meu coração E deitoni a ela, por isso eu lembro dela Na noite de João San João, que bom, que bom, San João Hoje é seu dia, de muita alegria, muita animação Fico muito contente, quando vejo muita gente me chegando assim Me lembro daquele dia, quando eu namorei Maria Ela namorou a mim, ela me deu a mão Eu dei a mão a ela, e dentro do salão Eu dei um beijo nela, peguei meu coração E deitoni a ela, por isso eu lembro dela Na noite de São João San João, não vai do a pita e não vai do a pita É isso aí! Vem o coração, na paleta do São Miguel Nessa noite de São João É isso aí! Vem o coração, não vai do a pita e não vai do a pita Vem o coração, não vai do a pita e não vai do a pita Vem o coração, não vai do a pita e não vai do a pita Vem o coração, 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 não vai do a pita Tem amor pra dar, tem amor sim Quando a noite cai e a lua aparece E o peito me enriquece E tanto amor, pega o meu fórum E começa a cantar É verdade sim, tem amor pra dar É isso aí, meu filho Dê, dê, bom, é aqui com o filho O carro aqui no atrasinho Quem quiser amor, pega o seu pedido pra mim Tem amor pra dar, tem amor sim Quem quiser amor, pega o seu pedido pra mim Tem amor pra dar, tem amor sim Tem amor cedinho, tendo em madrugada Sentir namorada pra fazer amor Todo galo canta, a noite tem virgem Tem amor pra dar, tem amor sim Quem quiser amor, pega o seu pedido pra mim Tem amor pra dar, tem amor sim Quem quiser amor, pega o seu pedido pra mim Tem amor pra dar, tem amor sim Tá meio dia, hora de almoçar Sinto no meu peito, tem amor pra dar O meu peito grita, me dizendo assim Tem amor pra dar, tem amor sim Quem quiser amor, pega o seu pedido pra mim Tem amor pra dar, tem amor sim Uma noite cai, a lua aparece E o meu peito regressa De tanto amor, pega o meu foco Começa a cantar, é verdade sim Tem amor pra dar Na emenda, marca o da fé Na emenda, tá quadrado, é metado Na emenda, valeu, um dó de respeito Quero pôr o salto e peito Tentando de emendar Na emenda, tem poxa que quebra, jura Na emenda, depois não pode emendar Na emenda, faz cantar, tudo de viola Arruma a rima na hora, não deixa a rima quebrar Na emenda, eu vou fazer o engenho Na emenda, tem guarda de caroá Na emenda, é um trabalho bonito Mulher torcendo o caminho Fazendo a cor da coca Na emenda, os velhos estavam brincando Na emenda, e depois deram pra brigar Na emenda, a certeza cria o novo O voinho não vovô, na hora de emendar Na emenda Alô meu cumpá, aí na Bahia Vamos me dar os bigotas Boa noite, senhor João É, que valeu É isso aí Aí na fazenda, vai calar, é que beleza Na emenda, a magoa a corda dele Na emenda, a magoa a corda dele é metade Na emenda, não é meu dó de respeito Quero pôr o salto e peito Ficando de emendar Na emenda, tem você que quebra, jura Na emenda, e depois não pode emendar Na emenda, faz cantado de viola Uma rimba na hora, não deixa a rimba quebrar Na emenda, eu vou fazer o engenho Na emenda, de guarda de caroá Na emenda, é um trabalho bonito Mulher torcendo o caminho Fazendo a cor da coca Na emenda, os velhos estavam brincando Da emenda, e depois deram pra brigar Da emenda, a tristeza cria o topo Por engano, o amor, a hora de me lembrar Da emenda Da emenda, a tristeza cria o topo Foda aqui que é melhor do que o teu O sol pondeiro é muito melhor A moreninha da noite inteira Na brincadeira levanta o pó É animado, ninguém fugida Quem vai te dar pra dançar E ele leu na entrada Em prejuvido Cochila, 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 cochila Em prejuvido Cochila, cochila, cochila Em prejuvido Cochila, cochila, cochila Em prejuvido Cochila, cochila, cochila A poeira sobe, o suco desce A gente vê o sol raiar O sol pondeiro padece Mas não pode reclamar Mas não pode reclamar E tá ganhando dinheiro Tá no dinheiro ganhar E ele leu na entrada Em prejuvido Cochila, prejuvido Cochila, cochila, cochila Cochila, em prejuvido Cochila, cochila Cochila, cochila Cochila Mais menino foda E o bando padece A gente vê esse dia Música Ó, lá cá 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 é melhor do que o teu Só fomeiro é muito melhor A dorelinha da noite inteira Na brincadeira Levanta o bando Antibate, quem cochila Quem faz fila pra dançar E ele leu na entrada Em prejuvido Cochila, prejuvido Cochila, cochila Cochila, cochila A coelha sobe, o sul no treze, E de ver o sol raiar, o sol comeiro padece, Mas não pode reclamar, e tá ganhando dinheiro, Mas o dinheiro ganhar, e ele leu na entrada, E o brilho, 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 brilho. Em brilho, 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 brilho. Música 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 Valeu! Bonito! Ótimo! Beleza! Vamos, outra... Música 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 Bonito! Bonito! Joia! Vamos mais! Vamos lá! Vamos chegando aí no pedaço! Música Música Manda brasa na gibeira! Música 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 Tem moleque casado com o Zabete, Tem mirinhos casado com o Zezé, O negário casado com o Raquel, Esse corpo com o peixeiro ninguém faz, Salatado, tá fechado e mais, O Nacrinho é muito pro joelho, A gente já é pro ferreiro, Que é noite de lua pra ter gás, O afastanteiro rapaz, São desmigados pra ter gás, Música O corpo que eu não falo é de pandeiro, Não é corpo de coqueiro, Pois segura a pisada com o banheiro, É de treta, de banda e é pra trás, Os defeitos são lá com os casais, E o carro é gato que ele vê, A gente dá um milho a palavra dele, Que é dignado pra ter gás, Papaz, banheiro rapaz, São desmigados pra ter gás, Música Oh, quero ter você pra mim, Você não me quer porque, Só te ouve dizer, meu bem, Dei você, não sei, Pode eu, vem pra mim, Vem depressa, me trazer carinho, Venha logo, não demore não, Vindo aqui, pelo rei de paixão, A saudade é grande, eu sofrendo demais, E não voltai, vou me ver em paz, E tá abandonado, Pra mim, pra ultratar, E não me dizem, Eu vou sofrer pra mim te amar, Música Oh, minha mãe, pelo rei de paixão, Vindo aqui, pelo rei de paixão, E não me dizem, Vindo aqui, pelo rei de paixão, Venha logo, não demore não, Senão aqui, pelo rei de paixão, A saudade é grande, O sol brilho demais, E não voltai, Dois, Vindo aqui, pelo rei, Estado danado, pra mim maltratar, se não me quiseres, eu vou sofrer por te amar. Estado danado, pra mim maltratar, se não me quiseres, eu vou sofrer por te amar. Tô tochadando com você a qualquer hora Quem cala não mora, quem cala não mora É bem melhor do que ficar ouvindo história É meu amor, meu amor, meu amor, eu tô casando com você a qualquer hora Quem cala não mora, quem cala não mora É bem melhor do que ficar ouvindo história É meu amor, meu amor, meu amor, eu tô casando com você a qualquer hora Buscar o resíduo, o seu nascimento Esse documento não pode faltar pra qualquer pessoa que vai se cavar Tô casando com você a qualquer hora Quem cala não mora, quem cala não mora É bem melhor do que ficar ouvindo história É meu amor, meu amor, meu amor, eu tô casando com você a qualquer hora Meu bem, meu amor, eu te quero tanto Você é a doido, eu tô vigilante Você é a rosa aqui no meu jardim Você é a doido, eu tô casando com você a qualquer hora Quem cala não mora, quem cala não mora É bem melhor do que ficar ouvindo história É meu amor, meu amor, meu amor, eu tô casando com você a qualquer hora Eu tô casando com você a qualquer hora Quem cala não mora, quem cala não mora É bem melhor do que ficar ouvindo história É meu amor, meu amor, meu amor, eu tô casando com você a qualquer hora Quem cala não mora, quem cala não mora Quem cala não mora, quem cala não mora É bem melhor do que ficar ouvindo história É meu amor, meu amor, eu tô casando com você a qualquer hora Você é a noiva do meu milhão Você é a rosa que no meu jardim Espalha pra é bom e que não tem mais fim Joia! Muito lindo! Ela beliscando ele, ele beliscando ela O véio tava danado, beliscando a Manuela Ela beliscando ele, ele beliscando ela O véio tava danado, beliscando a Manuela Papai dizia pra mamãe que era fiel a ela A mamãe confiava nele e não saía da idade dela No dia que ela saiu, viu a vizinha dela Viu beijando o papai e os dois davam aquela Ela beliscando ele, ele beliscando ela O véio tava danado, beliscando a Manuela Daí veio a confusão, desconfiança total Papai dizia que não, minha mãe era a mamãe Papai dizia que tava só conversando com ela A mamãe, eu e o e o e o caralho, beliscando ela Ela beliscando ele, ele beliscando ela O véio tava danado, beliscando a Manuela Papai dizia pra mamãe que era fiel a ela A mamãe confiava nele e não saía da idade dela No dia que ela saiu, viu a vizinha dela Viu beijando o papai e os dois davam aquela Ela beliscando ele, ele beliscando ela O véio tava danado, beliscando a Manuela Daí veio a confusão, desconfiança total Papai dizia que não, minha mãe era a mamãe Papai dizia que ele tava só conversando com ela A mamãe, eu e o e o e o e o papai beliscando ela Da beliscando ele, ele beliscando ela Nem tava danado, beliscando ela E o e o e o e o e o e o Amém. Eu não ponho a mão no fogo, por ninguém pra me queimar, eu cansei de avisar, e ninguém não me ligou, a mulher que dava na linha que eu conheci, o trem pegou. O trem pega, 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 o trem pega. Quem for andar na linha, você anda com cuidado Quem pode causar, ninguém quer o frente carnalado Minha dadinha, o trem pega, o trem pega O trem pega, o trem pega, e outra linha O trem pega, o trem pega, o trem pega E a mulher, o trem pega, o trem pega Minha dadinha, o trem pega, o trem pega O trem pega, o trem pega Eu não ponho a mão no fogo Por ninguém pra me queimar Cansei de avisar E ninguém não me ligou A mulher que andava na linha Que eu conheci o trem perro O trem pega, o trem pega, o trem pega Na linha, o trem pega, o trem pega, o trem pega Se eu andava na linha, ande com cuidado Que pode laçar, e de casa um trem de gada Na linha, o trem pega, o trem pega, o trem pega E a mulher na linha, o trem pega, o trem pega Olha a estação O trem pega, o trem pega, o trem pega Com cuidado a linha, o trem pega, o trem pega E a mulher na linha, o trem pega, o trem pega O trem pega Meu amor foi uma chama E quem do meu coração Seguiu a esperança Pegou pouca ilusão Destruí meu pensamento Acabou minha razão E agora o que é que eu faço É a saída da prisão Eu venho apagar o fogo Não tem que o fogo queimar Meu coração tá entrado Isso pode não matar Eu venho apagar o fogo Não tem que o fogo queimar Meu coração tá entrado Não pode me matar É fogo da fogueira É lenha pra cargão É grande a lavareira Queimando meu coração É fogo da fogueira É lenha pra cargão É grande a lavareira Queimando meu coração Mas isso não vem vinha Meu amor foi uma chama Queimou meu coração E seguiu a esperança Pegou pouca ilusão Destruí meu pensamento Acabou minha razão E agora o que é que eu faço É a saída da prisão Eu venho apagar o fogo Não tem que o queimar Meu coração tá entrado Deixa eu ficar me mudar Eu venho apagar o fogo Não tem que o queimar Meu coração tá entrado Deixa eu ficar me matar É fogo da fogueira É lenha pra cargão É grande a lavareira Queimando meu coração Leve três É lenha pra cargão Lava ele Queimando meu coração Volto da fogueira É lenha pra cargão É knife Queimando meu coração Deector Meu amor foi uma chama que queimou meu coração Incendiou a esperança, derrubou minha ilusão Destruiu meu pensamento, acabou minha razão E agora o que é que eu faço pra sair desta aflição? Eu venho a pagar o fogo, não deixo o clima Meu coração da entrada, isso pode me matar Eu venho a pagar o fogo, não deixo o clima O coração da entrada, isso pode me matar É fogo da fogueira, é lei pra cargão É grana da varela queimando meu coração É fogo da fogueira, é lei pra cargão É grana da varela queimando meu coração Faça isso não, beijinha Meu amor foi uma chama queimou meu coração Incendiou a esperança, derrubou minha ilusão Destruiu meu pensamento, acabou minha razão E agora o que é que eu faço pra sair desta aflição? Eu venho a pagar o fogo, não deixo o clima Da me morar, até a entrada, isso pode me matar Eu venho a pagar o fogo, não deixo o clima Até a entrada, isso pode me matar É fogo da fogueira, é lei pra cargão É grana da varela queimando meu coração É fogo da fogueira, é lei pra cargão É grana da varela queimando meu coração É fogo da fogueira, é grana da varela queimando meu coração É fogo da fogueira, é lei pra cargão É grana da varela queimando meu coração Faça isso não, beijinha É grana da varela queimando meu coração Minha paixão Vai, vai, tem muito de eu que vi Eu te exiguro, e aí mesmo a pessoa Estou feliz que eu tenho que estar boa Você está boa, você está boa Todos eles se falaram mal Disseram coisas a sua pessoa E todo mundo fosse igual Mas era tão legal Como é que a gente rua Ninguém tem amor a ninguém E a ninguém que vem, 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 enquanto a vida é boa Ninguém tem amor a ninguém E a ninguém que vem, 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 enquanto a vida é boa A conta é cura, a conta é cura, a conta é cura, eu te vejo Eu desejo era eu ver sua pessoa Eu pedi porque você está boa, você está boa, você está boa Ninguém se falaram mal, eles disseram coisas da sua pessoa Se todo mundo fosse igual, mas era tão legal, mas é carinha de rua Nem me veia a vida de esperar, de até perguntar, já ainda me via A quem é que eu sou contigo, pelo cartico, tanto que eu queria Por que eu morro bem agora, vem, na hora da terceira, quando eu padecia Eu pedi porque você está boa, você está boa, você está boa Oh, beijinho, mas tanto que eu te procurei Mas que vim, eu te encontrei, estou cá de rir Porque você está boa A quem é que eu sou contigo, eu te encontrei, estou cá de rir E eu te encontrei, estou cá de rir Música 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 Pegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro do meu tempo de criança Esquisito era a carranca e o hábito do trem Mas acaba lindo quando a ponte levantava E o avô passava no posto do Bahia Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas as duas eu vacuo as coisas lindas Gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Na Bahia do São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou a sua mão divina Pra não pure de saudade, vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou a sua mão divina Pra não pure de saudade, vou voltar pra Petrolina Outro lado do rio tem uma cidade Na minha cidade eu me desplava todo dia Atravésava a ponte e a guia de gria Pegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro do meu tempo de criança Esquisito era a carranca e o hábito do trem Mas acaba lindo quando a ponte levantava E o avô passava no posto do Bahia Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Juazeiro Petrolina, todas as duas eu acho uma coisa linda Gosto de Juazeiro e adoro Petrolina E adoro Petrolina, eu gosto de Juazeiro Adoro Petrolina, eu gosto de Juazeiro Adoro Petrolina e o Glorio de Rua Livre, adoro Petrolina. Bonito! O Glorio de Rua Livre O Glorio de Rua Livre Não tem mais, levando saudade de ti Daquele sorvão também Cama e volvarei por aqui Por viver sem ninguém Foi uma noite de sorvão Quando eu te conheci Já tava estrelado Vira pra estudar Surtando e dando ilusão Tanto ilusão Hoje lembro de saudade E saudade Porque não me querem mais Não me querem mais Eu amo, eu vambora Só estamos vivos agora Eu aqui não tenho mais Não tenho mais Levando saudade de ti Daquele sorvão também Cama e volvarei por aqui Por viver sem ninguém Não tenho mais Que se fosse realmente Não me querem mais Não me querem mais É uma quantidade de palavras É uma quantidade de palavras Não me querem mais Quando eu era criança todo mundo me pegava As bolsinhas bonitas estavam meio seguradas Me botava no fogo, na banheira me banhava Trocava a unha, prauda, nem sequer me terrorava Me dava chupetinha, chupa, eu não chupava Eu era tão bestinha, abri a boca e chorava Dourava porque eu queria, eu como Na bolsinha mais bonita, daquela que me beijava Queria estar no forno, daquela que me beijava E eu queria estar no forno, daquela que me beijava O tempo foi passando, eu fui crescendo, fui crescendo Meninos e crianças, eu fui feitos já morrendo, morrendo Fui saudade da bolsinha que me querendo Da prova, da fupete, na banheira me aquecendo Eu tenho na cabeça algumas coisas me dizendo Na bolsinha de hoje, fui tão merecendo Queria me vacir no forno dela, porque é do forno dela Eu vou logo me aquecendo, queria estar no forno Daquela que me beijava, eu queria estar no forno E ela que me beijava Quando eu era criança, todo mundo me pegava Na bolsinha bonita, dava beijo e segurava Me botava no forno, na banheira me banhava Jogava a minha fraula, nesse que é me segurava Me dava chuvetinha, por chupar, eu não chupava Eu era tão beijinha, me abriava e chorava Orava porque eu queria o forno, da bolsinha mais bonita, daquela que me beijava Queria estar no forno, daquela que me beijava E eu queria estar no forno, daquela que me beijava O tempo foi passando, fui crescendo, fui crescendo Meninos e crianças, com o enfeito já morrendo Morrendo de saudade, da bolsinha me querendo Na praça, da fruta, na banheira me aquecendo Eu tenho na cabeça, uma coisa me nojendo A bolsinha de hoje, fui tão merecendo Queria me vacir no forno dela, porque é do forno dela Eu vou logo me aquecendo, queria estar no forno, daquela que me beijava Mas eu queria estar no forno, daquela que me beijava Oh, denguei a pãe, ah, mas eu queria entrar no colo Oh, denguei a pãe, ah, mas eu queria entrar no colo Oh, denguei a pãe, ah, mas eu queria entrar no colo Obrigado Eu convidei toda a ribeira pra dançar Este pacote da história vaticar O sol pondeiro da diágua e do trupé Homem perto de mulher, obra perto de tição A gente aqui vai se envergando e se esquentando E o povo vai gritando, pega o voo do salão É um forró que tão, é um forró que tão Quem quiser incendiar cai aqui neste espanhão É um forró que tão, é um forró que tão Ninguém apague este fogo que hoje é noite de São João Segura! Um forró que tão, é um forró diferente A nega perto da igreja, a nega perto da igreja A nega perto do salão Corre tudo de dedo com a quentura do paião É um forró que tão, é um forró que tão Quem quiser incendiar cai aqui neste espanhão Eu convidei toda a reimeira pra dançar Este pacote na história vai ficar O sol pondeiro da diágua e do trupé Homem perto de mulher, obra perto de tição A gente aqui vai se pergando e se esquentando E o povo vai gritando, pega o voo do salão É um forró que tão, é um forró que tão Quem quiser incendiar cai aqui neste espanhão É um forró que tão, é um forró que tão Ninguém apague este fogo que hoje é noite de São João Um forró que tão, é um forró diferente A nega perto da igreja, a nega perto da igreja A gente aperta a nega dentro do salão Foi tudo de dedo com a quentura do paião Oh, que tão, oh, que tão Quem quiser incendiar cai aqui neste espanhão Oh, beleza! Obrigado! Muito obrigado! Bicho do o ião danado É o filho de Anitta Bicho de calacomboza Puxa direita e bonita Só se casar com levinha Só por causa da pepita Por causa da pepita Por causa da pepita Não se caso com rosa e era a busca mais bonita Rosa filha de Anório Oh, mestre trabalhador Por causa da pepita Por causa da pepita Por causa da pepita Não se caso com rosa e era a busca mais bonita Por causa da pepita Por causa da pepita Por causa da pepita Não se caso com rosa e era a busca mais bonita Toda a preocupada Esses são lançados Aqui no rosa e secreto Acontece Pra quem era interesseiro Deixou a boa de verdade Pra querer quem tem dinheiro Ficou rosa e gato amperto E pra pepita No caso da pepita O caldo da pepita, o cigalo com o rai era a música mais bonita O caldo da pepita, o caldo da pepita O cigalo com o rai era a música mais bonita Tá vendo o que é que acontece? O cabra casa é interessante Essas coisas O caldo da pepita E bota esta pepita e fora Filho, o inquietinho diabo dói o dedo Filho, na hora que fui pegar nela Filho, pra minha nome todo bem Filho, o quaderno e todo o saco Filho, me sumiu e ninguém viu Filho, foi na manhã toda Filho, veio o trabalho e me sumiu Filho, tá chovendo brene? Não, pai Eu tô chupando é perna d'água Mas, pássaro é meu rei de gente Não, pai Eu tô chupando é perna d'água E bota esta pepita e fora Filho, o inquietinho diabo dói o dedo Filho, na hora que fui pegar nela Filho, a minha nome todo bem Filho, o quaderno e todo o saco Filho, o que sumiu e ninguém viu Filho, pulhou a farinha toda Filho, o filho, o trabalho e me sumiu Filho, tá chovendo brene? Filho, não, pai Não, pai Não, pai Não, pai Mas, tá chovendo comendo brene? Cava da moleque Não, pai Não, pai Não, pai Não, pai Não, pai Muito obrigado Muito obrigado Beleza Amém Tchau Ga-no, ga-no, ga-no Ter ferrovi Go-no, ga-no, ga-no Amém. Amém. Conversa de motorista, é buzina, é buzina, gamego de motorista, é menina, é menina, motorista na estrada, lutando com a direção, bota o olho na direita, na esquerda a pressão, vai se ver uma menina, ele vai se contra a mão. Conversa de motorista, é buzina, é buzina, gamego de motorista, é menina, é menina. E quase toda parada, tacou-me ou descansar, quando viu a menina, por ali a passear, se o cabra for solteiro, pesta logo, em se casar. Conversa de motorista, é buzina, é buzina, gamego de motorista, é menina, é menina. Conversa de motorista, é buzina, é buzina, gamego de motorista, é menina, é menina. Motorista, é buzina, motorista na estrada, lutando com a direção, bota o olho na direita, na esquerda a pressão, vai se ver uma menina, ele vai se contra a mão. Conversa de motorista, é buzina, é buzina, gamego de motorista, é menina, é menina. Conversa de motorista, é buzina, gamego de motorista, é buzina, gamego de motorista, é menina, é menina. Muito obrigado. Obrigada. 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 Meu amor, minha querida, minha doce amada no meu coração Tem que eu reimar a sua canoa do mar da ilusão Tem que eu reimar a sua canoa do mar da ilusão E chegar de uma praia limpa, que não tem a badeia e nem tubarão E chegar de uma praia limpa, que não tem a badeia e nem tubarão Tem que eu reinar a sua canoa do mar da ilusão E no hino cantar a sereia O que é que você tá fazendo aí, meu bem? O que é que você tá fazendo aí, meu bem? O que é que você tá fazendo aí, meu bem? Deixa eu fazer também Diga que precisa de uma ajuda minha Que não vai fazer sozinha Diga que precisa de uma ajuda minha Que não vai fazer sozinha Deixa, 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 deixa Não quero te ajudar Para, 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 para Não posso ver você se machucar Que você tá fazendo aí, meu bem Eu quero fazer também, pois é Que você tá fazendo aí, meu bem Eu quero fazer também, pois é Que você tá fazendo aí, meu bem Eu quero fazer também, pois é Que você tá fazendo aí, meu bem Eu quero fazer também Diga que precisa de uma ajuda minha Que não vai poder fazer sozinha Diga que precisa de uma ajuda minha Que não vai poder fazer sozinha Toda vez que precisa de mim Pode me chamar E por tanta coisa tão difícil assim Eu vou te ajudar Que você tá fazendo aí, meu bem Eu quero fazer também, pois é Que você tá fazendo aí, meu bem Eu quero fazer também, meu bem Eu quero fazer também, meu bem